Eita, forró danado de bom Sai queimando a minha alma Na hora de xodosar O teu xodó O teu xodó Boa pra cima, põe o espinho Ai, beijo, beijinho e malagueta Só pra você voltar pra mim O teu xodó Tem um xomego diferente É igualzinho a dor de dente Que só passa de manhã Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Arrocha o nosso abomeiro É o forró Mastro esponente O teu xodó É que nem moda de caju Desde que abracei tu Nunca mais quis me largar O teu xodó É que nem fogo na fornalha Sai queimando a minha alma Na hora de xodó Na hora de xodó O teu xodó O teu xodó Toma pra cima, põe o espinho Ai, beijo, beijinho e malagueta Só pra você voltar pra mim O teu xodó O teu xodó Tem um xomego diferente É igualzinho a dor de dente Que só passa de manhã Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Eita, sua fomeira roxa Eita, sua fomeira roxa Tchau A CIDADE NO BRASIL